Oi galerinha do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de novo com a produção de quinta-feira. Quero agradecer em primeiro lugar a todos que estão acompanhando essa minha produção aí, tem deixado o like, tem compartilhado os vídeos, tem deixado seus comentários, muito obrigada. Tem se inscrito através desses vídeos aí, muito obrigado mesmo, Deus abençoe vocês. Se você está chegando hoje pela primeira vez aqui ao canal e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Leila Mato, sou responsável aqui pelo canal Vitrine do Crochê com Leila Mato. Seja bem-vindos aqui ao nosso canal, meus amores. E hoje eu vou trazer pra vocês a produção de quinta-feira, olha que coisa linda. Dez lindos panos de prato com bicos variados aqui. É, já estamos chegando aí, ó, falta só sexta e sábado, só amanhã e sábado, pra eu completar a minha meta que eu mesmo tracei pra mim esta semana. Então me diz aí, você é acostumada a traçar metas pra você? Ou você apenas começa a sua semana? Beleza, comecei a minha semana, vamos ver o que vai dar. Ou você é aquela pessoa que traça a meta e tenta cumprir a sua meta? Fala aí pra mim, tá? Deixa aí nos comentários também. E também deixa nos comentários a cidade da onde você está me assistindo, da onde que você é. Eu sou aqui do estado de São Paulo, do município de Barueri. Quero saber da onde que você é também, tá bom? E não esquece de falar pra mim a respeito da sua meta, como que você organiza a sua semana de trabalho. Tá certo? Então deixa aí pra mim, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês os meus 10 panos. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu vou te dizer que tem playlist na descrição do vídeo, com todos os bicos que eu vou te mostrar agora. Tem passo a passo detalhado aí pra você na descrição do vídeo. Pra adquirir os meus panos, são 10 panos por apenas R$80,00 mais o frete. Então não pode perder essa oportunidade também se você quiser adquirir também os meus panos, tá bom? Que tá, ó, o preço tá muito em conta aí, tá bom? Então meus amores, mas antes também quero te apresentar o meu curso online Ateliê do Crochê. O link do meu curso eu vou deixar aí na descrição do vídeo e fixado ao primeiro comentário. Este é o meu primeiro curso online, diretamente, saiu do forno com muito amor, muito carinho. Dedicação em cada aula gravada lá pra você, tá certo? Pra você se aprofundar e sair um crochê de expert aí fazendo crochê comigo, tá certo? Tá bom? E além do mais, quero também te apresentar o desconto que tá tendo no meu curso Ateliê do Crochê. Entra no link e solicita o seu curso, o seu desconto. Não tenha vergonha de solicitar o seu desconto pra equipe maravilhosa que vai te atender. Combinado? Pode dizer que você viu aqui no canal falando desse super desconto. As aulas do curso são aulas inéditas, diretamente pra você. Então corre lá. Então meus amores, sem mais delongas, porque eu tô muito feliz que hoje já é quinta-feira. E até hoje, graças a Deus, eu consegui bater a minha meca da semana. Faltam apenas dois dias, mais 20 panos aí pra crochetar. Os negos estão um pouquinho doloridos. Calo, mas calo é normal, né? Não sei se você tem calo, ó. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, tá vendo? Meus calinhos de estimação são aqui meus sinais do meu trabalho. Eu gosto muito que são as marcas do meu trabalho, né? Então, o punho tá doendo um pouquinho, mas tudo bem. Tudo pro bem maior, que é a nossa arte. Então meus amores, agora eu vou mostrar um por um pra você ver. E vou falar também dos biquinhos que eu escolhi aqui nessa leva de 10 panos, tá? Este bico aqui é no azul royal. Eu combinei aqui com o chapéu do nosso coelhinho. É um bico de duas carreiras, de ida e volta, múltiplo de três. Tem o passo a passo dele na playlist. Este bico aqui é aquele bico famosinho lá, que eu falo pra vocês, que é o bico viciante. Que ele vicia mesmo, é muito gostoso de fazer. É um bico de carreira única. Eu usei aqui nesse, acho que é cor de uva, roxinho, tá? Ó, combinou com a roupinha da galinha ali. Agora o próximo, também é o mesmo bico, ó. É o mesmo bico, tá? Combinei aqui com o avental da galinha, que é a copitanga. Aí aqui tá um pouquinho de tom de vermelho, né? Eu coloquei esse pitanga aqui. Eu achei que combinou muito bem, tá? Olha que lindo que ficou. É o mesmo biquinho. Este bico aqui é o bico que eu ensinei já pra vocês na live. Olha que lindo. Muito show de bola. Maravilhoso, né? Amei esse bico aqui. Esse outro aqui é o mesmo bico. Essa linha aqui eu fiz da cor laranja. Na cor da Zazá, tá? A marca é a Zazá. O resto é rainha, só esse aqui que eu tô trabalhando com a cor, com a marca da Zazá. Olha, esse outro bico aqui, essa produção aqui eu trouxe dois roxinhos. Só que os bicos são diferentes, tá vendo? Esse bico aqui é o bico de carreira única. Ida e volta. É, carreira única, né? Carreira de volta, né? Carreira única. Olha que lindo que ficou. Super lindo que ficou. Combinando com óculos aí da nossa cachorrinha, né? Esse aqui eu coloquei no amarelo ouro. Olha que lindo. É o mesmo bico lá, tá? De carreira única também. Olha que lindo. Apaixonante, né? Diz aí se você não tá se apaixonando por esse trabalho. Olha esse aqui no amarelo canário. Esse bico aqui também é muito gostoso de fazer. Super fácil. É um bico de carreira única também. Olha que lindo. Esse outro bico aqui é aquele bico famoso, múltiplo de quatro. Que todas as minhas clientes tão amando esse bico. Que eu sempre falo que vocês vão ver bastante nas minhas produções. Porque é um bico que sai bastante. E ó, você vai assistir a aula uma vez. E dependendo, se eu não vou precisar assistir a segunda vez não. Porque é muito fácil de fazer, viu? Muito fácil mesmo. É carreira de volta, múltiplo de quatro. E esse aqui da menininha eu coloquei nesse verde aqui, limão. Só pra quebrar um pouquinho. Que eu sempre coloco no rosa, no lilás e tudo mais. Agora eu coloquei nesse verde e limão aqui, tá bom? Combinando com os tons de verde que tem nela aí. Eu gostei da combinação, tá? Eu gostei bastante dessa combinação que eu fiz aí. E vou fazer mais dessa combinação. Então, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam curtindo aí os meus vídeos de produção. Fica ligadinho que amanhã tem mais. Mais vigo de produção aqui no canal, tá bom? Foi um prazer trazer esse vídeo hoje pra vocês. Bora, bora crochetar. Fala pra mim o que você tá crochetando hoje. Hoje é quinta-feira aí, tá? Fala pra mim. Leila, hoje eu assisti o seu vídeo e estou crochetando tal peça. Ah, hoje eu crochetei tal peça, tá? Iniciei um trabalho, terminei e comecei outro já. Fala aí pra mim, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.